A verificação da folga entre a roda calibradora de profundidade e o disco sucador da semente é muito importante. A roda calibradora de profundidade deve estar levemente interferindo com o disco. Se eu levanto a roda e ela cai logo em seguida, ela demonstra que não existe uma interferência suficiente, está com folga além do que deveria. Da mesma forma, se nós levantarmos a roda e ela não retornar, significa que está muito apertada em relação ao disco. Então, nós devemos regular essa folga. A regulagem é feita de uma maneira simples. Primeiro, com uma chave 28, eu seguro a ponta do eixo. Depois, com uma chave 24, eu solto o parafuso de fixação. No sentido horário, eu aumento a folga. No sentido anti-horário, eu diminuo a folga. Podemos perceber que a interferência está aumentando. Quando eu levanto a roda e ela cai tendo interferência com o disco, a regulagem está pronta. Vou segurar a ponta do eixo e encostar o parafuso. Após encostar o parafuso, eu preciso utilizar o torquímetro regulado em 280 N, ou 24 kg, para realizar o aperto da porca, do parafuso. Está pronto. Até a próxima. Até a próxima.